Oh, louvado seja Deus, eu já senti o derramado Espírito Santo aqui nesta noite, aleluia Oh, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia Continua agora, continuia agora, ele se faz presente aqui nesta noite, aleluia Derramar de Deus, já começou a vir, a chuva de unção e glória eu posso sentir Não são apenas todas, isto é poder de Deus É como a cachoeira que cai sobre os filhos de Deus Vem com perdoa reinas, vem pra iludar E nada mais segura, o que acabou de chegar Foi Deus que prometeu, e ele não falha nem fiel Rachada de vitória, vai rasgar a cor do céu Carudo, trovoada, eu já posso até ouvir Só levanto a luz de glória, o que vamos ver aqui Está descendo a luz do céu, e todo pecado vai sair Seja envolvido nesta glória, Deus vai fazer chover aqui Ele vai te mexer Seja procurado, seja curado, fica hoje o bem do seu lado Não tenha medo Não tenha medo, levante as mãos E tira perfeito com o amor do nosso lado Cante a vitória, receba agora Que a vida não volta no meio da glória Deus está movendo o céu, meu irmão Porque ele te ungiu para ser campeão Os caixões de Deus estão neste lugar E nenhum enemigo vai te derrotar É o segredo da vitória, meu irmão, pra você E o inferno inteiro vai ter que correr Hoje a tua história aqui vai durar Começar um te adoro e comece, eu vou puxar Meu Deus é Jeová É Jeová Quem está sentindo a presença de João Maravilha Ou Maravilha, seja procurado por ele nesta noite Abra o teu coração Ou Maravilha Ou Maravilha Ou Maravilha Eu já posso até ouvir São relâmpagos de glória O que vamos ver aqui Está descendo a unção E todo pecado vai ser em mãos de Jeová Que este é envolvido nesta hora Que este é o peixe A igreja Ele vai te encher Seja acordado, seja procurado Sinta um anjo Vendo o seu lado Não tenha fé No meu anjo Amor Que este é o peixe Que este é o peixe Rodou no noção Cante a vitória Que este é o peixe Aleluia que é o Senhor O que é só te ator e começa a baixar Meu Deus é Jeová Meu Deus é Jeová É Jeová Quem pode glorificar Ele é a harmonia O tempo da arte de Deus já começou a gringir Aleluia! Quem pode sentir a presença de Deus Aleluia!